Música Algumas livras são contadas e lembradas Outras se perdem na história que virão poeira Sou o protagonista da TV, meu lenda rara Hoje vou ver que a ficção é verdadeira Música É meu nome, então senti vontade de louco aí Eu faço na cama, vou por embalco, vou me fechar Quando a minha força nem remora, eu não acho Eu sinto vitória, tudo sai, aqui é sã Esse suma lenda sobre um sertão poderoso Movendo a massa de morango, pelo sonho Sou do que sua força até faz união do meu mal Hoje vão ter medo, porque vão descobrir que isso é real Eles tem medo, porque sou que sempre quiseram ser O universo vai tremer, só vão sentir o meu poder Ninguém podem temer, porque hoje vou morrer Então quero ver, ninguém vai sobreviver São falhas fechadas na vida, comprando o pecado de ser muito mais Minha perdida já cheguei, investe com isso até mesmo Muito não posso acessar, mas se não pode enganar a minha morte Vou ter a cabeça na causa de espelho Você tem medo, eu vigio, eu preenso, eu estou no salveço, mas também respeito Não preciso de ninguém, só de mim Meu roteiro é o clichê, onde venço fácil assim Eu sou só lendário, mas como super e saia de Minha força é com a iria Não jora de covar, então se prepare Ele é o meu que pra te aniquilar Tem nenhum nome, então senti do ataque Que só com a ira, bota da cavada Vou procurar, enquanto o universo, toda minha força me levar Eu não há chance de vitória Conto sai adivindário Não tenho covore, enquanto o meu pai É o meu que pra te aniquilar Tem nenhum nome, então senti do ataque Que só com a ira, bota da cavada Vou procurar, enquanto o universo, toda minha força me levar Eu não há chance de vitória Conto sai adivindário Não preciso ser abençoado pelo seu rei Eu decidi jogar o jogo pela minha rei Mesmo sem a pessoa superei o que você fez Se vou entender que ter sozinha sempre vencerei Sem uma coisa de racismo é só coisa não Não sou um Deus, mas agora que eles são Viver o salão do rechonso da colheração Não vejo como Deus, nem como opção Sem uma colherção, porque é uma pressão A rechama a meta é os mil milhões Os lados não mudarão, nunca me vencerão Correia de uma ilusão, não sou um homem E a me devendo, poder, poder economia Oh, meu Deus, não me venceram Viver o perrito na sua casa, sempre preocupado Eu não sei Maria, eu vou passar o Signore E se calar, eu não me darão Eu me faço todas as vezes, não vou conseguir Descobrir o tempo, se você não me soar É só a pena, só a pena, só a pena É só a pena, só a pena, só a pena Se tá fruta, existe um algum momento Teve uma ilusão, não abraçar Malcunha Infernal, referente ao semi-gonho Não, não sou um muco, eu sou o próprio Meu Deus, o pecado, morre Só me levar e é o meu que vaciá O que é isso? O que é isso? O que é isso?